Música Foi sepultado na última sexta-feira o primeiro sargento do 13º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, Paulo Henrique dos Santos Reis, conhecido como Sargento Reis. Ele estava internado no Hospital Samaritano, em Sorocaba, por decorrência da Covid-19. Foi feito um cortejo com carros da Polícia Militar, helicóptero e caminhão de bombeiros até o cemitério Memorial Park, onde foi homenageado. É conhecido pelo seu trabalho com o Proerde, além de ter tido participações na TV Votorantim e na Rádio Nova Tropical FM. Ele tinha 47 anos, desde a esposa e duas filhas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL